A eleição do Diretório Central dos Estudantes da UFRJ começa hoje. A votação para escolher qual chapa assume a gestão do DCE Mário Prata marca o retorno do processo eleitoral após dois anos de pandemia. São três chapas disputando o mandato de um ano. A última gestão do DCE foi composta por integrantes da Chapa 2 e 3, que se dividiram nesta disputa. E a Chapa 4 surgiu como oposição. A Chapa 2 fez parte da última gestão do DCE, então a gente compôs as lutas pelo Fora Bolsonaro no ano passado, reivindicando a luta de rua mesmo para que ele caísse enquanto presidente. E a gente também, a Chapa, que não aposta apenas nas eleições para conquistar o movimento estudantil, está presente com os estudantes construindo políticas de assistência, políticas por estrutura dentro da universidade, no momento em que a universidade é tão atacada. A gente acredita no DCE que seja aberto e democrático e construído pelo máximo de estudantes possível. Então, assim, a gente não acredita em só 30 diretores do DCE que vão fazer o DCE existir. A gente acha que todos os estudantes que quiserem participar, inclusive se a gente for eleito, a gente quer convidar as outras chapas a construírem o DCE com a gente, que todo mundo deve poder participar se quiser. Todas as chapas são Fora Bolsonaro, mas a gente acredita que precisa apontar uma saída para o Fora Bolsonaro. Construímos mobilizações de rua em 2019, 2020, 2021, 2022, mas a gente acha que nesse ano precisamos também construir a campanha do Lula, que é a única que pode derrotar o Bolsonaro. O diferencial da nossa chapa é que ela propõe um novo movimento estudantil para a UFRJ. Esse novo movimento estudantil, ele se pauta um movimento estudantil em que os estudantes participem mais do processo eleitoral. Então, a gente acredita que o processo eleitoral pode ser feito de uma votação de forma eletrônica. A gente acredita que o movimento estudantil da UFRJ, ele tem que pautar mais os problemas reais da universidade. A votação vai até esta quinta-feira e as urnas estão espalhadas por todos os campings. O resultado será divulgado na manhã de sexta pelas redes sociais do DCE. Para saber outras informações, acesse o perfil do DCE Mário Prata. Votem e continuem acompanhando a cobertura da eleição aqui pelo TJ. Eu sou Beatriz Amati, do DCE Mário Prata, para o TJ UFRJ. E aí